O material está feito, temos missões E aqui há 7 vídeos Olha, olha Olha a senhora da cabine Vamos para o meio do mato Está com uma atmosfera fixe, meu Só que é mal empregue Não é? Fazer uma má aventura de terror na terceira pessoa Um survival horror Isso é que era Não é? Não tenho... Nem sei se gasta-se não Segue? Não, mas tem missões a solo do jogo Ok? Quanto são? Vai expirar o teu pai, meu Isso é um bocado perigoso fazer, meu Não tenho mais franja Não... Não tenho mais franja Preciso de Ok, é aquela barra Embaixo vai ficando roxa Ah, isto tem um mapa grande Agora que eu estou a ver Que isto tem um mapa Boa da grande Quanto são? Bora aí, qual é de chão? Oi Aquela árvore mexeu-se A árvore não se mexeu Isso Munições para a bone stick é que é? Bom ambiente cenário Já estou a ver coisas Isso vai ser é forte, meu. Não, há tempo para isso. Boa, não tenho bebida. Faz lá o reload, meu. Para, deixa-me fazer o reload, man. Onde é que anda o gás? Shit! O gás está preso. Cai. Cai, fixe. Precisava disto. Estou fixe. Petrojinha. Inquietante isto, meu. Não brinquem. Ok, esta é a melhor. Então, mas já houve mais compras que eu tenha passado ao lado, malta. A de muito é nervosa, mano. Eles vêm para cima de mim e levam logo. Oi! Eu não disse que a árvore mexeu. Levei outro caldoce da árvore, meu. Oi, somos todos ex. Logo, entenda número 6. Eu nunca posso fazer amensas pelo mal que eu me enlheci, mas eu devido um método para desligar a espalda. Se você ouvir isso, seguem minhas instruções. Ok, encontre um amigo. Já não é a... como é que é, malta? Vamos no carro? Vamos no carro? Ora. Vamos apanhar os mapas. Três peças do mapa, não é? O que é que um gajo vai fazer? O que é que um gajo vai fazer com um carro no meio da floresta, meu? Cheio de pedras e árvores e o caraças. Qual é a vantagem? Eu não queria fazer isso. Eu não queria fazer isso. E é bem, aumenta logo a barra do medo. Viram? Fear of the dark. Olha, está ali um gajo com um carro. Espera aí. Amigo. Onde é que apareceu este gajo, meu? Já vou com os porcos. Fui possuído. Ah, já não estou. Surger. Acontece, cara. Nada dá direito. Se está definindo. Fui possuíd. Bora, acelera nisso Foi? Fala, acelera nas páginas do Necronomicon e da Dagger Confusão, meu Boas finalizações Bora, temos que apanhar o Penhal e o Necronomicon Como é que é, malta? Mas bom, resolvam-se lá Espera, vai dar tempo, meu Ah, vamos É difícil isto, meu Vai, vamos para o Necromancer Vamos atrás deles Então, eu sou uma entidade que Ah, pois Eu sou aquela cena No Evil Dead Que vem pela mata Sabem? Aquela câmara Aquela névoa Tipo, boa da rápida E o que é isto? Ok, tem que apanhar estas coisas Estas orbes Ele está-me a dizer e tudo Onde é que estão os mapas As cenas? Não Tem que apanhar estas coisas Certo? Ah, e depois é para comprar Ok, possuir cenas Tem custos Eu preciso Quando eu vou Deve ter E Também Tem que apanhar Tem que apanhar Dá para mandar os sujos para cima deles. Até se borram todos. Percebeu? Tão que é? Tão que é? Outro place com o carro. Quanto são? Outro place com o carro. Corra, m****r. Cê lá? Não dám. Boa Os gajos estavam todos na árvore E assusta E agora possuir o carro era lindo, não era? Isto não anda nada, meu Eles têm uma mocada com o carro Ainda agora eles tinham cozido o carro, coitadinhos Devem estar a pensar Phoenix, man Fixo de ser absurdo o carro com eles lá dentro Possuí a chavala Dei-lhe daí uma coronhada Fiquei sem dinheiro Como é que o outro gajo tinha tanto dinheiro que eu não percebo Oh, man Tipo, o gajo está a pensar Olha aí, meu Olha aí Para o amigo dele Que está a jogar com ele Olha aí, meu Estás a bater, meu Estás porvo Acabou-se Pronto Amigos como sempre Não consigo perceber como é que o gajo Tinha tantos, tantos, tantos mortos vivos Ao bocado que mandou para cima de nós Não faço a mínima ideia Pera, 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 pera Toma Vai só o shark Você também Ops Então Pode ser tu Don't go Uma já está Nope Um minuto Sei lá Uma coisa qualquer Eu não consigo fazer nada, meu Não consigo possuir o gajo Três segundos Vai ganhar Quase Ganharam Sim É comédia negra O trezentão é um É um épico Senhor dos anéis, né Quase Amigos 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 Amigos